Estamos aqui no Hospital Municipal de Benguela para acompanhar os jovens que dedicaram-se para poder doar sangue. O que nos motivou a doar sangue é mesmo o índice de vidas que estão se ceifando em falta de materiais, em falta de sangue. Eu quando vejo nos hospitais, há pessoas carentes deste mesmo precioso líquido e que os que talvez procuram suprir essa necessidade, às vezes cobram dinheiro usurbitantes em que essas coitadas acabam não tendo e isto é lastimável. Na verdade, esta é uma grande atividade social e não só, é uma atividade que ajuda outras pessoas que necessitam de sangue, pois é um dos exemplos que Cristo nos deixou, que nós devemos dar a vida pelos outros. O apelo que nós deixamos para aquelas pessoas que se furtam é que meus irmãos venham doar sangue. Doar sangue não mata ninguém, até porque só salva. Queremos apelar à sociedade, às igrejas, aos amigos que venham doar sangue. Doar sangue é muito bom, não se furtem jovens, porque afinal de contas, quando nós salvamos alguém, estamos a salvar a sociedade, estamos a salvar a nação, estamos a salvar gente e candidatas para o céu. Por favor, apelamos aos jovens que nos estão a ouvir a este momento, que venham, que procurem um lugar, doem sangue, deem o que vocês tiverem em mãos, porque o Senhor agradece e teremos mais gente a viver, porque afinal de contas, essas pessoas são nossas irmãs. Não furtem irmãos, por favor. Siga o exemplo desses jovens corajosos, que vieram de forma voluntária para salvar vidas, tal como Jesus Cristo fez por nós na cruz. Esperamos pela tua ajuda, seguindo o exemplo desses irmãos, que voluntariamente apareceram até aqui.